Ih, Luiz, o som automotivo acabou, o pessoal enjoou de som automotivo, não vai mais ter som automotivo? Ô galera, tem muita coisa ainda. Vamos trocar uma ideia sobre isso, então fique nesse vídeo. Meus queridos, o som automotivo não acabou. Não, gente, é que nós estamos numa nova fase, numa nova era do som automotivo, né? Hoje em dia, a gente quer colocar um som no carro sem a necessidade, né? Antigamente era muito aquela questão, ai, eu preciso encher o porta-mala de som, botar um monte de alto-falante, corneta, Twitter e ficava aquele som. Era bacana? Pra aquela época era bacana, mas os tempos mudaram, ok? Os tempos mudaram. Ainda existe? Óbvio que ainda existe, não estou dizendo que não tem, né? Mas hoje em dia, o que o pessoal mais procura? Eles chegam assim, pô Luiz, será que eu preciso encher o porta-mala de som pra ter uma qualidade de som no carro? Não, não há necessidade. Pode, pode, mas você coloca hoje, por exemplo, um grave dentro do seu carro, lá debaixo do banco do motorista onde você está dirigindo, pra já ter um sistema de grave no seu carro. Isso aqui antigamente quase não se falava, hoje em dia vende muito isso aqui. Isso aqui, por exemplo, uma caixa de subwoofer e slim, super slim, ó, bem pequenininha, pra colocar ali e pra já dar um gravezinho perto de você no seu carro. Um bom alto-falante de porta, você tira um original, bota um bom alto-falante de qualidade, o seu aparelho, dá pra colocar uma central multimídia de mais qualidade. Até isso aqui, ó, lembra do crossover, agora é muito usado, é o processador de áudio digital, que muita gente acha que isso aqui é só pra som pesado, só pra quem tem um paredão, só pra quem tem dois de 12, quarto corneta, dois tweeter e médio, não sei o que, não sei o que. Não, galera, isso aqui hoje é utilizado pra som original, exatamente, pra ter toda a equalização que às vezes não tem lá no aparelho original, você vai ter aqui, ok? E as divisões de frequência certinho, divisão pro subwoofer, divisão pro alto-falante de porta, até pro tweeter separado de painel e por aí diante, tá? Então, o som automotivo, não, ele continua, só que tá de uma outra forma, ok? Porque você pode utilizar amplificador, sem problema nenhum no seu carro, pra ter uma qualidade boa, uma definição boa de som dentro do seu carro, sem incomodar ninguém por aí, tá? E sem gastar também muito dinheiro, ok? Falando também em termos de qualidade, antigamente era o quê? Era aquele super alto-falante, pesadaço, corneta e tweeter. Hoje em dia também mudou isso. A gente tá partindo um pouco mais pra questão, não só assim daquele som pra longe, que tem que escutar lá, não sei quantos quilômetros, mas a qualidade do som, então a gente usa muito, hoje em dia muito também, pra quem tem o som no porta-mala, o alto-falante de médio. Exatamente, pô, tinha que ter um alto-falante de médio aqui, né? Peraí. Vai, eu pego rapidinho do Atarampus. Não, isso aqui é sub. E olha só aqui, ó, agora eu trouxe aqui essa caixa trio. É um bom exemplo. Qual que era o padrão que todo mundo tinha? O alto-falante, a Coneito e o tweeter. E assim ia? Ou assim com trio, ou então com uma caixa dupla, com aquela corneteira bem grande. O que que hoje se trata muito também de qualidade, não só pra ter aquele volume e jogar longe? Médio. Olha aqui um médiozinho de 6 polegadas, que você pode construir uma caixa, estira essa aqui, obviamente com outro projetinho, e colocar o médio desse aqui. Ah, Luiz, preciso tirar a cornete e colocar o médio? Não necessariamente, você pode acrescentar o médio. Ou se quiser sim, deixa o tweeter com o médio. Vai daquilo que você tem de objetivo no som do seu carro. Ou até mesmo pra testar, tá? Então, isso aqui, ó, alto-falante de médio, tá? Muito utilizado hoje em dia. E aliás, não só pra ação automotivo. Caixa Bob, que é um sucesso aí de vendas na nossa empresa, tá? Caixinha Bob, inclusive, nós temos um modelo exatamente com isso aqui, ó. Com 6 polegadas da Tarampus, o FH200S, tá? Top a caixinha. Vai lá no nosso site, cia-do-sol-automotivo.com.br, cia-do-sol-automotivo, e digita caixa Bob. Tem um triozinho lá com isso aqui, ó, muito legal. Um sub esse aqui, um tweeterzinho, que dá pra ligar em casa, caixa Bob, e também no carro. Olha que bacana isso, tá? Então aproveitei pra fazer um jabazinho disso aqui, mas é legal, gente. Alto-falante de médio no seu projeto. Você não usou ainda? Pense nisso. Dá até pra alterar um pouquinho o seu projeto e coloca alto-falante de médio. Você vai sentir a diferença no som do seu projeto, do som do seu carro. Ok, galera? Então é isso. Som automotivo continua, dá pra fazer ainda muita coisa com qualidade, sem, como dizem, incomodar as pessoas por aí, mas tendo aí no seu projeto um som bacana, ok? Não é inscrito ainda no canal? Não se esqueça, se inscreve, vai lá no nosso canal, procura o vídeo que você tá procurando, que você tá precisando, procura o vídeo que você tá procurando. Procure o vídeo que você tá precisando e deixe aí os seus comentários, as suas experiências, como é que foi você fazer uma alteração no seu projeto, colocar o médio, ou o que aconteceu com o projeto ali que você teve que diminuir. Partilha com a gente, vai nos ajudar e ajudar também as pessoas que nos acompanham. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri